Então vamos pegar a posição aqui Ah, tinha dois em marcha, pelo visto, sumiu Esse escudo foi encantado por um mago ou abençoado por um sacerdote para confirmar a proteção ao usuário Ok, tinha algum atributo? Martelo e bigorna, que a gente já leu Velhice e traição Sempre vencerá a juventude e a exuberância Derrotou o Cassião de Pavon Velocidade mais 10% para todas as unidades Seria uma pena esse atributo num exército que tem todas as cavalarias do jogo, dos vampiros aqui Esse caiu Veja ali os outros atributos Perseguidor de Arden já peguei também Nessa campanha Não precisa ler toda vez Quando eu lembro que eu já li, eu não leio duas vezes Ixi, a Maringue é aqui, ó Os Elvos da Floresta, que não tem nada a ver com a guerra que a gente está Chamou uma horda, que também não tem nada a ver, para brigar com a gente Infundir as incansáveis hordas Esse encantamento acelera o ritmo das hordas a longa distância Sempre marchando, nunca cansando Alcance de movimento mais 10% para todo mundo aí É brincadeira, bicho 300 milhões de sacos Talismã da preservação Reluzente talismã da preservação, confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Mano, eu ia adorar se alguém fizesse um mod Que equipa esses itens automaticamente nos seus personagens que não tem item Nossa, como eu ia adorar ter esse mod Ficaria bem feliz Está dando atrição na ida inteira, para a minha alegria A única forma de eu não tomar atrição é acampando Para eu acampar, eu não vou nem conseguir atacar esse cara aqui Então Não, só que a gente também toma atrição É uma região maravilhosa Vamos só ir e marchar lá em cima então E é isso aí YOLO Dança macabre Pergaminho de laico As palavras desse pergaminho, quando lidas em voz alta, fazem um aliado se mover em uma velocidade descomunal Ok E aí, Goto, que que boa noite Você está lá? Coloca... Aqui Roubar a tecnologia Não Coloca sua força da vida Coloca sua força da vida Uma força da vida Coloca sua força da vida Coloca da Cable Ou ela produzirá um grito aterrorizante Até que sua vontade seja feita Ah, a famosa espada gritante que a gente tinha pegado Provavelmente eles atacam aqui Provavelmente eles atacam Vamos tentar impedir isso Mas que não Só enquanto a gente está aqui com o Allah Fazendo outra coisa Sangue quente Quando der você vem aí Não se sinta obrigado a vir na live Por favor, essa nunca é a intenção Vamos assassinar aqui Aê, beijo de sangue Pesquisa, a gente vai agora de Pode pôr isso aqui Vai beneficiar aí os espíritos Espíritos Próximo torneio a gente ataca ali O Pregsique é uma fossa infernal Michel Temer Tem uns exércitos aí pra ser caçado Os orques, né A Marcela tem que colocar aqui Temer, né Falta colocar o Temer O jogo deu a Marcela pronta aí Mas falta colocar o Temer Livro de Ashure Envolta em pera de dragão ancestral Esse tom arcano contém Grandes conhecimentos Sobre a conjuração E subjugação de feitiços Coloca aqui agora pra você Deixa eu ver O que mais tem no exército? Hum... Cavalaria Pode ser aqui Essa facção não gosta muito de mim Esse é um problema Porque o Manfred fez aliança com eles E eu tô imaginando que no futuro Essa facção vai declarar a guerra em mim E vai arrastar o Manfred junto E aí a parada vai ficar louca Porque briga de vampiro Final de jogo vai ser complicada Apareceu uma guarda-toma nova aqui Diante grande Não Então eu venho pra cá Aqui tem bastante coisa Mecanismo mortes Dois vansferas Duas desse Terror espírito E fecha com horrores da cripta E fecha com horrores da cripta Eles mostram desespero Eles mostram desespero Correram Óbvio Tá, coloca esse daqui Esse daqui Já perdido Cavalaria decente Não vamos ir pra mesma lá não Ahn Pra preencher espaço Por enquanto pega dessa Que a gente plantaria Ajuda bastante Um dano perfurante Não tem dela Vamos pegar uns espíritos De decência Os tumulares Pode pegar esse aqui também É... O dano espírito também Ele é útil Agora A gente poderia fazer um cerco Cerco não Uma emboscada Pra tentar pegar Um desses dois exércitos Porque o que vai acontecer aqui É que eles vão querer Cercar a cidade E atacar com o outro Mas vamos tentar fazer o seguinte Afasta aqui Pra evitar deles Atacarem um exército isolado I'll consider Tá, você já foi O Alex já mexi também Vlad já mexi Eduard vai ficar aí mesmo Michel já mexi Gárgola já mexi Não Continuando na volta olímpica aí Pode tacar as badgeras aqui por baixo Você já mexi Eles vão servir Se a gente continuar em busca Das carruagens aí Aí A Inzolgur começou o exército de heróis Dorgada virou Nível 2 de devoção de Slanesh Ganhando 20% de vida E aqui a gente pode colocar Duro de acertar Tá Hum... Qual será que não corre? Eu acho que esse exército aqui não corre Tem mais orque negro aqui pra lutar Exato Eu vou tentar resolver automático Esse aqui Tá, ninguém morreu Suave Só pra matar o exército inteiro Enquanto a gente anda Tem muito exército que precisa matar ainda Vem pra cá Põe vampirismo Essa caeta aqui A outra libera e leva 16 Então espera Põe sopro da morte Vamos lá Só uma horinha pra colocar os pontos pra todo mundo aqui O Jorge Nagashi Perseverança pra curar Hum... Camisador arcano já tem Põe aqui pra liberar as carruagens no futuro Armadura Camisador já tem Põe esse aqui pra proteção de ataque de projétil Hum... Armadura Aqui nível 2 pro Matheus de campeão de corne Vai ganhar 10 de ataque corpo a corpo Tá com 99 de ataque corpo a corpo Armadura Neto já tá nível 2 aqui Põe armadura também E acabou Nice Agora E marcha Até o Tildorf Dá Ah Vai ficar aí mesmo Fort latão pode melhorar aqui Outro marco só nível 3 Talorox Provavelmente vai ser convidado por alguém Pra entregar com a gente logo logo Chaltyr Falta só colocar uma vampira no seu exército Mas eu acho que vou mandar você pegar o exército do Taurox aqui Pra gente ficar livre dele Depois Aqui na cidade de Offenburgo A gente já tá caindo Tira isso aqui pra você colocar guarnição aqui Não sei porque eu não coloquei ainda Beleza Passemos o turno Ai faltou mexer no exército É Ainda bem que eu já tinha clicado Pra pegar o pico do grão e depois ir pro Monte Gumbad Sim, briga de vampiro no final do jogo vai ser duas horas por turno Com certeza Esta hamburgueria é deveras muito cara Não gostei Quero outra Aparece todo dia abre uma hamburgueria lá no iFood Quem foi confederado a passar o vapo nele Passaram o vapo Tanto que quando a gente foi pegar A cidade dele ali Apareceu pra liberar ele Tem présentado aí E aí O que é isso? O Kamler é o necromancer que invoca o Krell O que é o Krell? Tá aí, pedi um lanchinho aqui, vamos provar essa nova hamburgueria aqui Justo, excelente provocação, tratado de paz Olha eu aceito por enquanto viu, por enquanto eu vou ser obrigado a aceitar Sim, é o Henrique Kamler, mano, esse não Colinas de Varenka não vou conseguir bater, nem ferrando Esse exército de horda aqui é sinistro, bicho Sinistríssimos Vamos fazer o último turno de hoje, dessa bagaça Imortalidade aqui pro Zoom Rafas Já tem canalizador arcano, aqui só o próximo level Foi a proteção de projéteis Tá, pelo menos eles não quiseram atacar aqui, o que já ajuda a gente E vamos de fossa infernal aqui pra acabar com esses Skavens né Aquele cerquinho gostoso que a gente adora contra Skavens com 500 relâmpago dimensional caindo do céu Então, vamo lá Tá, vamo atacar desse cantinho aqui Vocês juntos Espera aqui Tá, primeira coisa, matar o engenheiro demologista Eita Aquele projetinho gostoso de Skaven né velho Aquele que machuca a alma Do meu morto vivo Tá no máximo essa bagaça É só sair da alcance dessa torre chata aqui Só sair da alcance dessa torre chata aqui Pelo menos a gente só fica firme atirando na gente Ah, eles tem catapultas Relâmpago dimensional atirando na gente Meu amigo, vamo embora A gente pode jogar os anões assim que vai terminar esse turno aqui mano Pode ser? Vamos fazer só mais turno por hoje e a gente joga o Deep Rock Tá, pega aqueles corredores atrás dali agora Enquanto a gente continua pegando aí os moldes da... ou... Paga o rampo dimensional Ai... ai... É muito project É muito project É que tu hai... É que tu hai forte da preula parceiro, socorro! É que tu hai forte da preula parceiro, socorro! O que tu hai aqui? Caraca velho Caraca velho Vem para mim! Vem para mim! Nossa, essa guarda-tomb foi consumida! Levanta voo, levanta voo, levanta voo, cadê o engenheiro do logista? Quero todo mundo nele! Vou descendo aqui É muita ratalhada! Vem aqui para atrapalhar meu progresso! Life is a face! Acabou? Morreu? Acho que morreu! Não tem nada! Sai daí vocês! Beleza, a torre está ajudando a gente Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui em baixo! Bom, é isso que eu tenho rádio! Vem aqui! Vem aqui em baixo! Dois garrapetes e um canhão de reláculo dimensional! Não sei se não. Top 10 defesa, mano. Não vai pra lá, só se eu tomar tiro da torre. Eles ainda tem um morteiro que não conseguiu tirar na gente. Desce aqui todo mundo. Vou conquistar o portão que a gente pega essas unidades deles. O Alak vem segurar essas bobinações no fosso infernal. Vem segurar essas bobinações do fosso infernal. Não, vai ser uma péssima ideia fazer isso, não vale não. Agora o morto eu tô chegando ali. Tá, vai se arrumando aí, um monte grande que a gente tem abominação pra pegar, usando a infantaria pode vir aqui. Mecanismo morto fica aqui perto só pra dar aquele apoio e dano, já devia ter feito isso antes, mas tudo bem. Vou colocar uma arma embora ali dentro aqui agora. O que aconteceu? Vamos lá, pega a combinação infernal. O final dele já correu. É, sai daí. Sai daí que tá vindo bala, velho. Vem cá, vem cá. Os esquives estavam preparados para esse ataque. Aí, liberou. Cavalaria, vem cá. Podem entrar, podem entrar. Vambora, 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 vambora. Que problema é que a gente pode entrar aqui. Estamos aí com a iluminação que estamos lutando meu querido. Só tenta proteger o elemento anonado aí. E o Khaos toma conta de projéteis. Vocês tem que passar reto aqui porque... Opa, aqui ó. Principalmente ali ó, a tata galhadora virando a gente. Passa voando bicho. Tem uma roda da morte ali também, mas... Precisa bater aquela ratata galhadora. Eu não consigo andar, eu fico travado. Socorro! Vai, 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 passou. O Alak... não, o Alak não. O Alak segura aqui a hora da morte. Essa é uma roda da morte e continua correndo velho. Conforta os inimigos e se aproximam. Não, uau. Não é como se eu tivesse ruim o suficiente. Não é como se eu tivesse ruim o suficiente. Se eu tivesse ruim o suficiente. Passa aqui reto vocês também. Vamos lá pegar os morteiros dele. Tá, a gente vai nas artilheiras deles. Pega a ratata galhadora que é o mais importante. Vai, Vlad vai lá na frente. Vai, né? E aí também não boa noite, esse já deu boa noite. Mas a coisa tá dando de novo é que... A batalha tá uma loucura e eu tô muito doido aqui dentro. Ele usou a habilidade pra prender nos voadores na árvore. Ai que maldito. Vai, né? Fé da Ruína Fé da Ruína Pegue as atletas ganhadoras imediatamente Como é que estamos aqui? A gente tem bastante gente tamburada Dá pra mandar mais gente pra cá Eu aqui to brigando sozinho Ainda bem que eu tenho a natureza do meu lado Venha a natureza Me ajude Muito bom Muito bom Você vai estar na noite É o caminho Muito bom Muito bom Agora! Vamos pro meio! O meio que está insana a batalha! Tem um morteiro aqui, olha! Lá se vai! Minha cavalaria vai embora! Ah, sim! Lá se vai! Aplausos! Lá se vai! Aplausos! Temos! Temos! É hora! Aplausos! Aplausos! Conseguem levantar voo ai meus caros passarinhos Acho que não, tudo bem De onde esta morrendo esse tiro aqui mano? Ah esse mortero aqui Bora ficar segurando para a gente passar aqui tranquilamente Tem outra bombinação que surgiu aqui Deixar dois antigrandes ali Apareceu uma bombinação aqui no meio também Para atrapalhar meu caminho Tem antigrande vindo ai, relaxe Está safe Presente de cura? Talvez, é bom usar Vai pegar os morteiros ali que eles estão comendo a nossa infantaria Ah rather Ah Tá, quase morto ali Chegamos no atirador de mosquete agora Quantos ratos já veio aqui mano, 4 mil, 4 mil full maquina né Ae Quem ta contando piada pro necromancer toda hora, as vozes da cabeça dele com certeza Uff, não sobrou muita gente velho, mas nossa, que defesa escavens aqui velho, tinha tudo Deles velho, tudo, tudo, atleta galhadora, relâmpago, mosquete, morteiro Caraca velho, não tinha pouco rata, só tava um elite mesmo Pura bicho Mas tinha roda da morte, tinha uma roda da morte e dois faladores Ah não, esse ai eu não uso não, porque pra mim não funciona O que você quer? Armadura do apostador, Ranaldi dos ladrões, capacete dos jogadores, abençoa essa armadura que eles dispostam a se arriscarem Muito bom, não tem totem aqui infelizmente, aparentemente Já que a gente ta usando o cavaleiro sangrento, se bem que nem precisa colocar pra reduzir a manutenção Põe vida mesmo Precisa ir com sono, pode colocar qualquer coisa aqui que já foi tudo Precisa recrutar uma cavaleira que eu perdi e um Pegasus Tira esse daqui Estão sem cidades né Mas tem uma, então eles não vão me atacar Então dá tempo de recuperar o exército Tem uma coletânea pra campanha de Skaven Então a minha coletânea Oxi, do nada A minha coletânea é meio que pra todas as facções, Maggie Pra campanha de Skaven específica eu não tenho nada Assim, tipo, não que eu lembre de cabeça Mas eu tento mexer em todas as facções Eles vão servir Vamos descendo aqui com o Michel Temer Eu acho que o Cabal ta quietinho, ele ta comportado Acho que não precisa ficar em cima dele Oh, assassinou com 16% Que orgulho Ainz Vamos mandar o Ainz pra cá Tem totem aqui Vem ver qual que é Carruagem Sem mecanismo mortes Tá triste Corrupção vampirica, com certeza Se ele ficar de boa aí O ala aqui a gente pode atacar aqui Agora aí os bretonianos E acabar com a ultima cidade deles finalmente Obliterate Destrói eles Vamos lá, Borremont está na defesa E o Luen e Leoncur junto com o Bertrand Lebrigand Das coisas A gente ataca nesse canto aqui pra evitar Ativar todas as torres ao mesmo tempo Vai lá pegar os arqueiros Pega o paladino E olha quem apareceu O cavaleiro verde Ele mesmo Ela não tem 150 mil, tem 150 A quantidade é importante O cavaleiro verde me ignorou É o tempo É o tempo que vem Eu estou morto Ele está quase apanhando ali O nosso ala que tem dano mágico Então não é dor de cabeça pra ele bater nele Pronto, o cavaleiro verde não existe mais Só não conseguem Será que basta? Vamos lá Vamos lá Ah, espera Vamos lá Vamos lá Galera Vamos lá Vai lá Vamos lá Vamos lá Com paz Olhe para o risco novamente! Ainda não perdeu vida! Ataque-se e arqueiro aqui, gente! Surpresa, m****r! Eu estou morto! Eu estou morto! Nós devemos voar! Agora! Eu estou desesperado! Ainda não tem ninguém ali no portão. Então a gente pode atacar ali para quebrar para aquelas cavalarias e sair do que eu pergunto no mundo depois. O que tem aqui? Cavaleiros do reino. Eu poderia solar os dois, mas os dois juntos vai ser complicado. Posso ter que ganhar, mas vou perder muita vida de graça, então não compensa tanto não. Vou pegar os arqueiros deles aqui que estão passeando. Será que tem um monte? Será que tem um monte? Os Cavaleiros do reino querem atenção aqui. Vamos dar atenção para eles. Eu vou perder a chance para aparecer um cavalo. Mas a segunda vez que eu matei o Cavaleiro Verde só, rapaz... Matei tantos sinais nessa campanha. Não estou desesperado! Seu Paladino é um anti-grande muito forte contra os meus Pegasus. É para o portão que a gente caiu com a batalha rapidinho. Por um pixel a gente não está na linha para conquistar o portão. Nesta campanha, sem menos voltei a gente matou várias vezes. Surpreta! Circa o Kraken! Ainda bem que o Zorker não tem dano perfurante. Se não, minha cavaleira estava morta. Agora sim, release the Kraken! Vamos pegar essa galera aqui ó, toda amontoada Se não tivesse ficado tudo preso em uma relíquia do Grau ali, teria sido mais bonitos Toda a vida deve acabar! Coloque-os abaixo! A senhora não é um mestre! A senhora é um mestre! Um tomateiro! Estrela-me! Com certeza! Liga-se! A batalha se chama! 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 O que é? A batalha se chama! Vem lá! A batalha se chama! A batalha se chama! A batalha se chama! A batalha! Dê-los a morte! Dê-los a morte! Dê-los a morte! Dê-los a morte! Quem tá aqui é o Borre Monde? Borre Monde é sinistro. Até que eu uso meus buffs, obviamente. Fico com 1000 de dano na arma. E... 81 de jantar corpo a corpo. Aí é uma mordida, metade da vida. Nhaak! Nhaak! Pega ele, pega ele! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Não deixa ele fugir, não deixa ele fugir! Sopro nele! Cadê o sopro? Não, pega ele! Nhaak! Cadê o sopro, sopro, sopro! Sopro no ar, olha pra cima, atira! Ah, velho, que decepcionante! Que decepcionante! Isso aí é tão épico! Mas o Luen não vai fugir! Mas o Luen não vai fugir! Mas o Luen não vai fugir! Todos, peguem o rei da Bretonha imediatamente! Olá Luen! Tudo bem? Está vindo uns amigos meus aí! Espero que você não se importe! Não é muita gente! Acabou o rei da Bretonha! Vamos pegar a Stead aqui! Eu não quero essa província, mas... O importante é não deixar a Bretonha com ela! Pra ela morrer! Será que eu tenho os marcos aqui? Não! Ah, então tudo bem! Não tenho... Ahn... 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 Deixe crescimento, né? Duque matador! Talvez ele devesse ter escolhido a vida de um cavaleiro iremito em vez disso! Aumentou o bônus contra cargas grandes mais 15 ao lutar contra o Império e Bretonha! Alcanço de reforço mais 20%! Tem mais algum que eu não tinha ganhado deles aqui? Redecida! Eu já tinha ganhado! Parece que o rei não sobreviveu dessa vez! Muito bem! Vida longa ao rei! Derrotou o Luen Leonker! Bônus de vestida mais 10%! Cus de recrutamento menos 20% por unidades de cavalaria! Ai, que coisa ruim pro nosso exército! Que nem tem cavalaria direito! Na real, costou um negócio de corrupção vampírica, velho! Vai precisar mais do que ordem pública! No começo! Alguém que vai não mexer? Meu Deus, não me chamam! Eles vão servir! Veja em mim! O que você quer? Aqui a gente tem a opção de atacar com os dois exércitos em uma cidade deles. Ou fazer uma emboscada e fazer com que eles ataquem aqui, né? Porque eles estão cercando o cara da caraca. Eles vão atacar lá com vários exércitos, não demora muito. A gente vai até atacar! Na verdade eu acho que vou fazer essa batalha aqui na próxima live. Pra gente começar! Não, eu vou fazer agora! Vou fazer agora! Vou passar o turno logo! Não vai enrolar não! Tá! Nosso reforço não vem aqui de trás! A gente vai esperar eles chegarem, obviamente! Não tem porque sofrer sozinha! Vamos lá! Onde está, meus amiguinhos? Pare de gastar magia! Não tem ninguém morrendo ainda! Eu quero ficar gastando magia de cura. Ainda bem que eu não estou conto com o analisário dele. E o vento de magia é separado. Bom, a gente tem bastante fanspirids aí que eu espero que ele não mate de uma vez só. Vou tentar cercar essa galera aqui, ó. Esse cavaleiro de lobo é chato aí. Cavaleiro de lobo é fogo, mas cavaleiro é cavalo. Lobeiro. Vamos tentar calma nessa hora. Temos que cercá-los devidamente. Se não, qualquer erro aqui é fatal. Eles vão correr. No caso ali o Vansfera vai atrapalhar a gente. Então começa a fechar aqui. Deixar um perseguindo já em linha reta aí. Vem pra cá agora. E... Pegamos. Pegamos um. Pegamos um, pegamos um. Pode parar. Parado. Polícia do Zap. Beleza. Acho que vai ser suficiente pra correr. Acabou. Já esse grupo aqui já era. O que mais vocês tem pra mim aí, Gorfeng? Estou curioso. Você tem artilharia? Não. Só pra ele dar uma olhada no Gorfeng e sumiu. Olha aqui a artilharia aqui. Não. 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 Só tem javaleiro. O javaleiro a gente consegue bater tranquilamente com nossas cavalarias aqui. O javaleiro vai atrapalhar. Vamos lá pegar aí. Vocês podem pegar os arqueiros deles. A gente vai pegando o que a gente conseguir até o exército chegar perto. Não corram, javaleiros. Carroagem de javaleiro também, pode pegar. Carroagem de javaleiros! Carroagem de javaleiros! Tão aéreo! Carroagem de javaleiros! Muito cuidado aí nessa hora, vocês estão brigando com anti-grandes aí. Vamos pegar esse basilisco aqui vocês. A gente já quebrou um flunk inteiro aqui para o nosso aliado vir atacar. Vocês podem brigar aqui que vocês aguentem. Exército de espectro, vamos embora. É hora da investida. Guarda Tumbo está chegando ainda a pequenos passos. Aguarda Tumbo, pode andar mais aí. A gente manda vocês para perto. Aqui volta, deixa eu tentar dar uma fuga em vocês. Beleza. Pode ficar a gente perseguindo esse basilisco aí que vocês são anti-grandes, não tem problema. Só tem grandão na guardação deles. Socorro. O mecanismo morso tinha que estar ali no meio da zona, mas tudo bem. É hora da vaga... Mas tudo bem. Vamos procurar vocês. Vocês vão pegar os arqueiros aqui, antes que vocês morram. Ele mora nesse gradão aqui. Come daqui meu Agora voa Cura Não Extrema É muito bom Desafirar Eu sou a Vol. Claro Eu não sei o que é que eles têm. Vocês vêm pra cá agora... Acabou. Acabou. Só tem essa galera aqui que é inabalável. Os lados mestinhosos. O que a gente perdeu? Um espectro maior? Não, um espírito. Doideira! Onde tem mais gente que está inabalável? Aqui. Os mesmos ainda. Dois cidadãozinhos aí. Agora acabou. É, isso não foi, mas... Ganhamos. Ok, vamos ocupar aqui. Comedor de dentes. Eu ouvi dizer que o rei casador tem uma recompensa por essa cabeça mal cheirosa. Talvez deva ir coletar a recompensa. Derrotou o Gorfeng e tripa podre, dando perfurante mais 30. Desculpa. Tira esse aqui. Como é que deixa esse daqui? Tira esse. Ah, não. Esse aqui é o que pilharam ali, né? Então deixa quieto. Não vai dar pra manter. As colinas de varenca. Tá sob ataque direto. Tira esse aqui. Tira esse aqui. Tira esse aqui. Aqui a gente pode usar a emboscada. Ah, não perdeu nada. Perfeito. E aqui... Realmente a gente perdeu um espírito. Eu posso fazer o seguinte... Já colina de varenca sob ataque, né? Não tem porque melhorar ele. Aí a gente mexeu todo mundo. Aqui a pouco vocês estão chegando lá na guerra pra ajudar. Contra o Gríngor. Aí vocês resolvem em 2 segundos a treta. Esse daqui... Dá pra pegar o pico do Grom. Resolução automática vai me matar se resolver isso daqui? Será? Uff. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ok... Vou pôr esse daqui. Pode deixar esse aí. Reposição. Esse aqui pode deixar sim. Ahn... Depois do Momonga... Quem que tem? Chaltir Chaltir a gente vai caçar esses homens fera Eles estão correndo da gente Tem o exército do Trogl também Deixa eles ir embora então Vamos só passar o turno aqui Tyrion está perdendo força Comparado com a gente Surpreendentemente As 4 facções dos homens lagar estão vivas ainda As 4 São 4? As principais que tem É 4 né Tem a ruim, ah não, falta uma A do tic tac, são 5 Então das 5 facções tem 4 vivas Eles não confundiram nem entre si Se vocês quiserem ir achando onde está o André Para fazer a gameplay dos anões Falta 1 né Eles vão atacar com 3 exército Esse aqui vai ser punk Mas a gente vai defender esse aqui Na outra live, a gente já começa com essa batalha aqui